E salve galera, quem fala é Mobile Eclipse na área Galera, hoje aqui com mais um vídeo né, depois aí de um tempinho sem bostar né Que eu tava ocupado tá Dessa vez em específico vou logo falar Que teve dois inscritos que pediu a configuração foi do Tekken e do Call of Duty Infelizmente certo, eu não consegui fazer porque São dois jogos que puxam demais da EE Pra quem não sabe É a Emotion Engine de cada jogo Eles puxam demais e não recomendo, até em soques mais potentes Você vai tá tendo problema pra emular eles São dois jogos realmente muito complexos pra tá simulando Não recomendo, não recomendo mesmo tá tentando emular eles Mas tô aqui com mais uma configuração Que um inscrito pediu tá Que foi do Tenejo Mutante Ninja tá Vou até ver como, quem não sabe é o Tartaruga Ninja Tenejo Mutante Ninja, Tartaruga Ninja tá Já quero pedir pra vocês se você não é inscrito se inscreva É, a frequência de vídeos diminuiu um pouco Como eu falei, não só foco Não só tenho tempo pro canal tá Mas vou ver se consigo dar prioridade As configurações que me pediram Que já vi foram bastantes aí dos vídeos passados E é isso aí, bora participar da configuração Que eu sei que é isso que vocês querem Eu já vou direto Vocês sabem que eu sou um cara direto nas coisas Não gosto de enrolar Poder ficar aqui com história de carochinha Enrolando vocês Mas eu sou direto nas coisas Se eu só subir meu gravador pra cá, pra cima Certo, certo, certo Bem, a taxa de ciclo Pra esse jogo eu recomendo que vocês hoje No underclock leve No underclock leve, tá No underclock leve Caraca, tô me confundindo A taxa de ciclo pra esse jogo Eu recomendo que vocês deixem a taxa de ciclo No 100, tá Pra esse jogo específico não necessita Você está escalando taxas de ciclo Menores Menores pra ele É um jogo que o emulador consegue traduzir Ele bem de boa Diferente aí do Call of Duty Que não se traduz bem nem do Tekken Felizmente eu podia chegar aqui com um vídeo Dizendo o que fiz Mas como vocês sabem Eu não gosto de mentir Eu não trabalho com mentiras Quando eu consigo configurar Eu trago a configuração Quando eu não consigo Eu já falo que não consegui E não recomendo jogar o jogo, né Porque o jogo não se traduz bem no aplicativo Pelo menos comigo aqui Não sei, você pode testar aí Mas eu dei os jogos Como eu falei Não recomendo testar Mas enfim Voltando à configuração Do Tenage Mutante Ninja Bem A taxa de ciclo que eu recomendo pra ele É 100 Pulo de ciclo pra ele Que eu recomendo É um undercock normal, tá Recomendo sim Que vocês Caso tenham Queira ter um pouquinho Só um pouquinho mais de estabilidade Você percebe assim Que seu software está tendo um pouquinho de dificuldade só Undercock leve, tá Undercock leve Modo de controle de afinidade Eu recomendo que vocês testem No renderizador Vulkan, tá Pra ver se dá uma melhora Que realmente pode dar uma Uma melhora aí, tá Ativar múltiplos processos Para ver o nível instantâneo Habilita Isso aqui Aumenta bastante a velocidade O renderizador O renderizador já padrão é Vulkan Resolução interna é X1 Bilinear eu recomendo que vocês deixem Mipmap, trilinear e seu opcional de vocês Para esse jogo específico não pesa Aqui no mais, tudo no padrão Completo Só o bot de download de A-RED Deixa desabilitado Que isso come muita GPU Ativem a renderização multi D-RED D-RED no caso Como eu estou usando Um jogo europeu Estou utilizando de uma BIOS Europeia Para quem não sabe Jogos europeus Por suas vezes Rodam melhor que jogos Em Em Que são No caso NTS Americanas, tá Rodam em uma frequência bem melhor Bem mais suave Para semular Seria os seus 25 FPS Ativem esses 4 recopiladores iniciais Desabilita apenas o administrar Subcorreto na EFPU No mais Deixem tudo no padrão Não precisa mexer em mais nada Tá E é isso galera Como eu falei Eu sou um cara de direto Foi um vídeo rápido aí Porque Tem outras Tem mais 5 configurações Que me pediram aí De vídeos passados de novo E eu estou com a lista um pouco cheia 5 configurações aí É Bastante coisa Bastante coisa Deixa eu vou Baixar até os jogos hoje Para testar Para ver se eu consigo configurar Mas É isso aí Como eu falei Eu sou um cara de demorar Nas coisas Esse vídeo vai ser Sem muita enrolação Como eu falei Eu sou um cara que demorar Nas coisas Se você gosta do meu tipo de conteúdo Deixa aí seu gostei Pode estar me recomendando também Jogos para estar configurando Estou aberto a configurações Mas Já vou deixar cá Que vocês sabem Que quando eu consigo configurar Eu trago a configuração Quando eu não consigo Eu falo a verdade Certo Aqui eu trabalho com verdade Quando eu consigo Eu trago Quando eu não consigo Eu não trago Porque eu gosto de trabalhar Com a verdade Tá Mas é isso aí Se você não é inscrito Se inscreva E tamo junto É nóis Valeu E tchau E tchau E tchau E aí 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 E aí